Música Música Porque eu vivo te querendo mais perto de mim Relaxa, tá na minha, me faz sentir prazer A areia ilumina, faz enlouquecer Relaxa, tá na minha, me faz sentir prazer Esse é o sucesso que o Brasil tá curtindo Esse CD aqui, ó, Naldo e Lula A partir de agora, pra você anotar esse telefone Vai entupir o telefone de pedido pra você contratar o show dos meninos Os Irmãos Brothers, olha aí, ó Naldo e Lula, 39,79 0320 3979 0320 Rio de Janeiro 3979 0320 Rio E já está nas boas e más lojas do ramo Esse CD, Naldo e Lula, galera Vocês vão botar aqui outras vezes Parabéns, obrigado, meu Especialmente com a dona Sônia Nazário de Lima Obrigado, galera Parabéns, obrigado Maravilha Atenção pra vitrine do Domingão Na vitrine do Domingão, Felipe Vamos mostrar aqui, ó O Edson Coelho, agora produção independente Olha aqui, ó NT Nosso Tom É de Belém do Pará Esse grupo, uma história de amor Tem o CD e tem o DVD Duduca e Dalvan Olha aí, ó Os leões da música Serra Tareja Aqui é de um compositor mineiro super conhecido Que é amigo do Mário Lúcio Ele conhece o Mário Lúcio Vaz Que é o diretor aqui da casa É o seguinte E ele é o Pacífico Mascarenhas E ele chama o Mário Lúcio de Lulu Eu já ouvi chamar o Mário Lúcio de tudo Que eu já vi o nome Mas Lulu, primeira vez Então, amigo do Lulu Diretor artístico da Rede Globo E a grande figura, o Pacífico Mascarenhas Lançando compositores mineiros Bem-vindo ao Rio Esse CD aqui, ó No Panamericano Olha aí É importante Que bela capa E o conteúdo deve ser dos melhores Porque diz que é muito competente O Pacífico Mascarenhas Olha aí Minas Gerais atacando aqui Razoneia Brasil Olha aí, galera O Pescuma, o Henrique e o Claudinho Esse CD aqui tem Zezé de Camargo e o Luciano Zico e Zeca Cristiano e Regina Tem um monte de gente aqui, ó Nando Cordel Esse cara é feríssima Agora Acústico Só tem sucesso Nando Cordel Meu sócio Tem da época do Perdidos, ó Coração da gente Tropicaliente De volta pro Aconchego É dele Com o Dominguinhos Doido pra te amar Gostoso demais Só tem música boa Flor de cheiro Esse cara é muito competente O Acústico, então Deve estar muito bom Esse CD do Nando Cordel Então Preparados Atenção O júri já está postos Porque É hora do Circo do Faustão Então, galera Atenção Brasil O júri Que vai hoje Escolher Dar as notas Júri artístico É formado Por uma atriz Genial 19 novelas 3 minisséries 6 especiais Na Globo Ela é conhecida Como a irmã Da Bárbara e do Paulo Mãe do João Gabriel Betigular, galera Anneli de Paraíso Tropical Ele é um dos grandes craques Do futebol do Brasil Fluminense Benfica Corinthians E agora é o novo reforço Do Flamengo Roger Roger Galera Flore Esse tem galera Até no nome, meu Olha aí Desde sexta-feira Estreando o novo penteado Cortado pela Débora Seco Ele Ela e ele Mudaram o visual Tá vendo? Mudou a vida dele também Já tá no Flamengo Pegou o sorriso, bicho Eita Grande roja E atenção Completando esse trio Do júri artístico Ela é a grande revelação Dos últimos tempos De simpatia De competência De talento Vai estar na próxima novela Das seis De jacarezinho Para o mundo Graziele Matzafera Eita E atenção O júri técnico O júri técnico Tem um cara Que é a quinta geração Do circo Na família dele Foi domador Malabarista Equilibrista Palhaço E trapezista É produtor Diretor de espetáculos Hoje empresário Procura atrações No mundo inteiro O circo da família É muito competente É um dos maiores Circos do Brasil Por exemplo O circo da família dele Tá hoje Em Araras O interior de São Paulo E em Santa Catarina Você imagina A estrutura E o elenco Ele é Márcio Stankovic E completando Esse júri técnico Acróbata Capoeirista Ator Diretor de espetáculos Professor de duo acrobático Já fez turnês Pela Europa É um dos diretores Artísticos Do incrível Grupo Intrépida Trupe Trabalha há mais de 15 anos Com o circo Ele tá inclusive Com o espetáculo Metigol Da intrépida trupe Com a direção dele Do Renato Linhares Que estreia dia 17 de agosto De sexta a domingo No teatro do Colégio Santa Cruz Em São Paulo Cláudio Baltar As quatro e três Logo depois Dos reclames Do Plim Plim Vem aí Num oferecimento Do Bradesco O circo do Faustão Hoje acrobacia Galera Agora fique de olho No show Da premiadíssima Publicidade brasileira Copa América Chegou a hora Da grande final Neste domingo Seis da tarde Brasil e Argentina Um dos maiores clássicos Do futebol mundial Duas seleções em campo Dois países Com o coração na mão Brasil e Argentina Ao vivo Garra Rivalidade E muito talento Numa decisão De arrepiar Neste domingo Seis da tarde Futebol 2007 Sabia que os sintomas Da dengue E da gripe São parecidos? Dor de cabeça No corpo E febre Podem ser dengue Escolha com segurança Sorridor com paracetamol Não deixe de consultar um médico Por isso Sorridor é a minha escolha Duas vezes mais rápido Revolução Novo Frutis Oil Repair O primeiro creme de tratamento Que em apenas 3 minutos Nutre seus cabelos Reparação profunda Brilho deslumbrante Novo Garnier Frutis Oil Repair Cuide-se Garnier 70% de desconto Só nesta segunda Você compra produtos Com até 70% de desconto Nas casas Bahia É o melhor preço à vista Mas é só por um dia É amanhã E o primeiro pagamento É só depois do dia dos pais Refrigerador Duas portas Consul Por R$ 79,90 Só R$ 79,90 E mais Microondas Panasonic Por R$ 299 A vista É tudo sem entrada O primeiro pagamento É só depois do dia dos pais E lavadora Electrolux 12 quilos Por R$ 99,90 Eu disse R$ 99,90 Mas corra Porque é só nesta segunda Só nas Casas Bahia Posso pegar um cigarro? Você não quer um? Não Tô reduzindo Agora ficou mais fácil Reduzir o número De cigarros Do seu dia Novo Nicorette Fresh Mint Whitening A goma de mascar Que reduz o número De cigarros Até você parar Além disso Nicorette ajuda A branquear seus dentes Reduz-a com Nicorette E então pare Vem, vem Vai começar Vem, vem Vem, vem Vem, meus amigos Com certeza Olha que ele está linda Já vou, amor Já vou Esse cara é craque, hein Mas ele é rápido, né Anotou? Tô anotando No inverno No inverno Todo mundo Vira chefe Até quem você nunca imaginou Tá brincando, tá ótimo Zafari Bourbon Economizar é comprar bem Lucas conseguiu conquistar Nina Seu único e verdadeiro amor Nada vai fazer eu mudar O que eu sinto pela mulher Na minha vida Mas agora que Conrado Voltou a Serranias Ele está com medo De perdê-la Só tenta tirar a Nina De mim, Conrado E você vai ver O quanto o panaca Do seu primo está mudado Nesta segunda Eterna Magia Solta o som Como vocês combinaram na reunião Circo do Faustão, galera No oferecimento do Bradesco A partir de agora Vamos pra segunda rodada Olha aí, velho Ter aqui um picadeiro Coisa de louco Gastando muito aqui, hein Mas não tem nada comparável Ao Circo Orlando Orzei Estanco Vít É isso O glorioso Circo Garcia Mas a gente está aprendendo Porque o mundo do circo A partir desse momento Nós já anunciamos Este super júri Tem essa galera toda Que está aqui Atenção Para esta galera Que deveria estar Com o nome todo aqui Mas esqueceram Vocês são de onde? Então põe aqui Esqueceram De a doadinha De colocar aqui, ó Ah, então vocês estão aqui Ou não estão? É, então vamos aprestar Então peraí Vê se eu acho No outro lugar É isso que a gente Tem que anunciar aqui Pilares Veio Nova Iguaçu Piratininga Recreio dos Bandeirantes Eita Maravilha Então galera A supervisão geral É de Márcio Trigo Direção da Angélica Campos Henrique Matias Elvio Valente Roberto Branco Alessandra Melo Sérgio Nascimento Cenários Milton de Bias E Larissa Barreco E mais Figurinos de Vera Queiroz Hoje como eu anunciei Acrobacia Chamado Duo Acrobático Conhecido também como Acrobacia em Dupla E domingo que vem Malabarismo Tanto hoje Como domingo que vem Ninguém vai ser eliminado Serão apenas Acumulados os pontos Como da semana passada Quando nós tivemos aqui A Mágica Aí no dia Vinte e nove Equilibrismo Será a modalidade E aí teremos Dois eliminados No dia cinco de agosto Tecido Dois eliminados E a grande final No dia doze de agosto No trapézio Três concorrentes Na final A nota aqui é o seguinte A soma da média Dos cinco jurados Nós temos aí Três do júri artístico E dois do júri técnico Mais A soma Da média da plateia São duzentas pessoas Aqui no Sem pessoas no circo Duzentos no estúdio F E mais A média do público de casa Você de casa Pode votar pelo telefone Tem que esperar Até o final da gravação SMS Escrever Cinco Seis Sete Oito Nove Digitar Ou dez Ou então pela internet E atenção Agora Com a gloriosa banda Comandada pelo Internacional O maestro Cadê o bonezinho teu? Aquele bonezinho De vendedor de hambúrguer Não tinha pra ver a cabeça Ah não tinha pra ver a cabeça? Então tá certo Luiz Esquiavão Com Arranjos e Caixote A banda Domingão Tem nos teclados Maurício Pizzarolo Guitarra do Tácito Savoia Marcelo Linhares do Baixo Bateria do Wallace Santos Saques do Daniel Rodrigues E o trombone de Mauro Zacarias Preparados? Afinal de contas Vou começar com o Pessoal do Rambo Márcio Estranco Fazer acrobacia É mais difícil Do que fazer mágica? Ah sem dúvida né Faustão Mexe com o organismo Mexe com o corpo Da pessoa né Com a cabeça Mexe com tudo É muito mais difícil Agora Baltar Dá pra em Um mês Quarenta dias Aprender a fazer Acrobacia Ou você tá curioso Pra ver até onde chega Esse espírito de Superação do artista brasileiro? É eu acho que é por aí A acrobacia mexe com os limites né A gente É uma superação de limites Então acho que a gente vai ver aqui O potencial das pessoas Os caminhos Que eles estão fazendo E o esforço né E o engajamento deles Pra superar o limite de cada um E a surpresa né É sempre bom a gente ser surpreendido Muito bem Então vamos ver o que a galera tem Pra mostrar hoje Porque na classificação galera A situação tá seguinte Põe a classificação aí Serginho Alexandre Slavieiro e a Débora Rodrigues 29 pontos Primeiro lugar Em segundo O canal O Castro Douglas De 28,1 Terceiro posto Jânia Albertone Vander Rabelo 28 pontos Em quarto Rodrigo Lombardi Luciana Belchior 27,5 Quinto Angelita Feijói Marcelo Marques 27,3 Sexto Luiz Aposse Ares Parreiros 27,1 E em sétimo Buchecha Isabela Muti Com 25,9 Atenção Brasil Vamos lá então Começa a segunda rodada Do Circo do Faustão A partir de agora No oferecimento Do Bradesco Banco Completo Primeira rodada Especialmente Pra Isabela O Cristiano A Maria O Antônio Unes A Silvia O Camilo Nader A Marina Caruso Quem mais? O Carlos Maranhão Da Vejinha O Antônio Tabeto Que Biloco Da Internet Domingão 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 Destaca É tanta coisa Que põe difícil Aqui Qual é o primeiro Que se apresenta Os caras Fez Primeiro Atenção então O instrutor De acrobacia É o Cláudio Parente Tem 10 anos De circo Já trabalhou na Europa E na companhia Do circo Dux Primeiro a se apresentar Rodrigo Lombardi Luciana Belchior A Luciana foi solista Do Barcelona Circus Ei garoto Pra votar nessa dupla 030310 88411 SMS 88412 A hora de Rodrigo Lombardi E Luciana Belchior E Luciana Belchior E Luciana Belchior Do acrobático Do acrobático A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns Eu sei que trabalhar com o circo é muito difícil As pessoas olham acham que o movimento tá fácil tá lindo mas a gente sabe que é muito difícil vocês fizeram movimentos aí de equilíbrio de força trabalharam bem o movimento clownesco a gente sentiu a energia do palhaço presente aí nos movimentos de vocês na sintonia de vocês como dupla eu achei muito bacana a apresentação de vocês então de parabéns gostei do início de uma surpresa aí de aproveitar ela como se fosse uma arma Achei legal, adorei. Para mim, nove. Nove e a nota de Beto Igulara. Ele tem até galera no nome, meu. Por isso, a galera do Flamengo está cheia de esperança com o Roger Galera Flores. Aí, garoto, tudo certo? Você já estreia com uma da manhã, não? Não, não. Bom, eu adorei também. Achei incrível a sintonia dos dois. A força dela me impressionou ali na hora que ela ficou numa ponte e ele se equilibrando de cabeça para baixo. A minha nota é dez. Dez, a nota do Roger Flores. Agora, a terceira opinião do júri artístico, nossa sócia aqui, a futura prefeita de Jacarezinho, Grazi Matzafera. Super grátis. Você curtia circo nos velhos tempos de Jacarezinho, não? Ih, falsa, ainda curto, ainda adoro. E eu estou sentindo falta aqui de umas coisinhas para a gente, né? Uma pipoca, um gudão doce, não é, gente? É verdade, não tem nada aqui. Você tem toda a razão. É, tem que entrar no clima. Você tem toda a razão. O Jaime Prácio e o Márcio Trigo são pão duros. Porra, circo que não tem pipoca, não tem amendoim, não tem algodão doce, porra, que circo é esse? É, vai ficar todo mundo comendo com a boca aberta. A mulher que está grávida, por exemplo, vai ver a Grazi. Magrinha desse jeito e cheia de pipoca, comendo assim, comendo assim, ó. Tá? Você está fazendo regime, a partida. Podia mandar comprar agora. Já traz aqui durante o programa. Churros. É verdade aqui. Serviu alguma coisa para vocês aqui, não? Não. Aqui não serve coisa nenhuma. Aqui é brincadeira. Estão economizando. Estão fazendo papel higiênico dos dois lados aqui. Coisa de louco. E aí, dona Grazi, o que você achou do número? Gente, eu achei uma gracinha. Eu achei que vocês uniram tudo, assim, na acrobacia, que foi engraçado como palhaço. É um pouquinho de teatro. Eu acho que vocês misturaram tudo com muito, muito, muito bonitinho mesmo. E o Rodrigo, com esse pouco tempo, ele é todo grande, né? Para homem, deve ser difícil ter um pouco de flexibilidade. Eu acho que você está ótimo. É 10. 10 de grátis em matemática. Média do júri artístico, 9,7. Agora é o júri técnico. O júri técnico tem como principal foco o trabalho da Luciana como professora, como partner, né? Ela parceira aqui nesse número e a toda a criação do número. Então, Márcio Stankovic, um dos maiores empresários do mundo do circo brasileiro. Inclusive, o homem que dirige a entidade que cuida dos interesses do circo junto ao Ministério da Cultura. Circo é coisa muito séria, meu. Márcio, e aí? O que você achou? Bom, Faustão, eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Esse picadeiro redondo, a banda lá em cima, o público, sabe? Eu estou me sentindo dentro de um circo. E a gente que nasceu dentro de um circo, né? A gente vê o que vocês estão fazendo pela arte, essa iniciativa do programa. A gente sai na rua, a gente tem mais valor. Então, parabéns mesmo por essa iniciativa de vocês. Estou faltando mesmo o que a Grazi falou, a pipoca, o amendoim, o agudão doce, o churro, o maçã do amor. O churro, está faltando isso aí. É isso mesmo. Tem que falar, vem fazer crítica e crítica construtiva. Até porque o circo é a arte milenar. A mais antiga das manifestações de cultura é o circo. Muito dos primórdios já havia um circo. Então, não estamos fazendo nada de diferente. Apenas reconhecendo a milenar arte do circo. O que você achou desse número? É a arte mãe de todas as artes. Sem dúvida, é a primeira arte, a manifestação artística. Verdade. O Faustão, é muito difícil a gente julgar assim o pessoal que fica 40 dias treinando, né? E o Rodrigo, 40 dias, já dá um salto mortal ali. E tem muita gente que fica um ano e não consegue fazer nada, não é verdade? Então, olha, eu fiquei muito feliz e fiquei até surpreso por vocês. Eu vou dar nota 8 pra vocês. Dota 8 do Márcio Stankovic, Cláudio Baltara, preparando um novo espetáculo a partir de setembro do Intérpreta Trupe, no teatro lá do Colégio Santa Cruz. Fala, Cláudio, o que você achou do número? Bom, a Luciana é minha companheira de trabalho, já conheço ela. E uma das características dela é a raça, né? Ela se entrega muito ao trabalho. Então, ela tá de parabéns. Eu gostei muito, me surpreendeu. E o Rodrigo, ele tem todas as características pra ser um grande portô, né? Porque o número... Quem que é um portô? É o número de dupla acrobática, nós temos o portô e o volante, né? O portô é aquele que porta, né? Que geralmente sustenta... Ele sustenta a volante. E um é tão importante quanto o outro. Quer dizer, um não funciona sem o outro, é isso? Exatamente. Aí é que você... Não basta ser um bom volante se não tiver o cara que segura. Exatamente. E vice-versa. Mas geralmente a gente presta atenção no volante, que é aquele que voa e tal. Então, o portô é aquele que fica em segundo plano, mas é que é o essencial pra coisa, né? E eu acho que tá de parabéns, trabalhou muito bem e Luciana também em alguns momentos foi portô, né? Maravilha. E a nota? A minha nota é nove. Nota nove do Cláudio, média total do júri, 9,2. Atenção no oferecimento do Bradesco, agradecendo ao Rodrigo Lombardi, a Luciana Belchior, os primeiros a se apresentarem. Estamos anunciando precisamente às 4h26. Com oferecimento do Bradesco com crédito imobiliário, 25 anos pra você pagar a sua casa, seu apartamento. Você não vai ter que ficar mais com aluguel, bicho. A solução está no crédito imobiliário Bradesco, 25 anos pra pagar. Você vai ver as novidades daqui a pouco com a Adriana Colinho mostrando por que. São várias as razões pra você optar pelo crédito imobiliário Bradesco. Olha agora, segunda atração do Circo do Faustão nesta segunda rodada. É hora de Gianni Albertoni, a super top model atriz, Ivander Ravello. O Vander é da escola Bicadeiro de São Paulo. Pra votar nessa dupla, 030310, 88412. Torpedão. Tô louco. 88412. O Vander é da escola Bicadeiro de São Paulo. E aí 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 E aí